Música Bem, você pode ouvir a canção Cautrin que vem de longe E alguém tocando uma guitarra ronque-tonque Onde todas as luzes vão uma a uma Pessoas desfrutam do sol E o vento segue o seu caminho Música Onde o Mississipi desce até o mar E os amantes encontram um lugar para serem o que são Quantas vezes antes esta canção estava terminando Amor e compreensão Em tudo ao redor Eu vou me lembrar de você Quando eu tiver que ir embora Eu terei saudades dos dias Quando eu estava em Grievely novamente Mississippi Você ficará na minha mente Eu sempre vou ouvir essa canção Mississippi Mississipi, suas águas vão rolar Até o fim dos tempos Agora a canção Cautrin Ficará para sempre perdida em sua alma Quando o guitarrista tocar Walk and Roll novamente E sempre Quando as noites de verão estiverem caindo Eu vou estar chamando Sonhos de ontem Mississipi Mississipi Eu vou me lembrar de você Quando eu tiver que ir embora Eu terei saudade dos dias Eu terei saudade dos dias Quando eu estava em Grievely novamente Mississipi Mississipi Você ficará na minha mente Você ficará na minha mente Eu sempre vou ouvir essa canção Mississipi 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 Suas águas vão rolar Até o fim dos tempos Eu sempre vou ouvir essa canção Mississipi Suas águas vão rolar Até o fim dos tempos Mississipi 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 Obrigado.